E com a proximidade do Réveillon chegando amanhã, já o último dia do ano, a vontade enorme de descansar devido às preocupações por conta da pandemia. Muitas famílias estão buscando viagens de carro para relaxar. Com isso, cresce o número de motoristas procurando oficinas mecânicas para revisões veiculares. Importantíssimo você verificar se está tudo certo com o seu carro antes de pegar a estrada. E o repórter Lucas Moura foi até uma oficina dessa e acompanhou o processo. Vamos ver. Jorge viajará para Maceió neste feriado prolongado, mas antes de pegar a estrada, levou o carro para a revisão. É segurança, né? Estou viajando amanhã para Maceió, eu e minha esposa. E é sempre bom dar uma revisada no carro, óleo, pneu, freio, itens essenciais. O carro está em ordem, mas é bom dar uma olhadinha, né? Assim como Jorge, muita gente vai aproveitar os dias de folga para visitar pontos turísticos mais próximos. A viagem será de carro próprio. Por esse motivo, a movimentação nas oficinas mecânicas está a todo vapor. Devido a essa antecedência, esses dias que antecedem aí a um feriado, principalmente feriados prolongados, o público costuma mais estar trazendo seus veículos para estar fazendo essa manutenção. E ter uma viagem mais tranquila e segura com o seu veículo em bom estado de conservação. Para a revisão, o ideal é que se procure um profissional especializado. Mas o condutor que se mantém atento ao próprio veículo já está fazendo boa parte do trabalho. Muitos itens do carro precisam ser verificados. São inúmeros os benefícios quando se é feito as revisões do veículo. Entre elas se destaca o bom funcionamento desse veículo e também a questão da segurança. Porque um veículo em boas condições de uso, com pneus, sistema de frenagem bem calibrados, vai dar maior tranquilidade aos seus usuários na via, na viagem, no trânsito no geral. Adriano sabe bem a importância de manter a manutenção do carro sempre em dia. Não abre mão dos cuidados. A gente tem que tomar cuidado com a revisão preventiva, que a gente tem que estar fazendo sempre. Pegar a estrada, tem que estar fazendo a revisão, troca de óleo, verificar a calibragem dos pneus. Sempre estar levando o mecânico de sua confiança para não ter problema. Um carro bem revisado pode, inclusive, reduzir o consumo de combustível. E em tempos de alta do preço da gasolina, qualquer economia é sempre bem-vinda. Existem estudos que comprovam que um veículo em bom estado, bem conservado, tudo calibradozinho, filtros novos, filtros de combustível, filtros de ar, também impactam no resultado do consumo de combustível. Então, para esse consumo, as revisões também se fazem muito importantes.